Boa noite! Eu sou o Ana Paula, padrão FIFA, e está começando mais um Pânico Chef, a cozinha mais famosa do Brasil. Estamos aqui com os nossos queridíssimos jurados. Vamos começar, que hoje o pessoal está animado por aqui, você já viu, né? Vamos chamar agora o inconveniente. Eu acho que eu não ia vir, rapaz! Daqui eu já estou vendo a comida, já estou com um ódio mortal de você, já. Fica tranquilão, que eu sou bom na cozinha. Se eu cozinho, todo mundo come. Fica tranquilão. Aí, rapaz, trouxe um negócio que eles vão gostar, que eles vão saborear. Vim pra sacanear eles. E vamos conhecer agora o segundo participante desta noite, Rei Vinaldo. E aí, Bruno? E aí? Estão no camarote, molecote? One, two, three... E aí, Rei Vinaldo? Está acelerado aí? Não, estou suavão. Tomei uma parada, mas nem bateu ainda. Não bateu, não bateu. Não bateu ainda. Duas. Uma de manhã, outra de tarde. Olha aí, rapaziada, a expectativa aí, ó. É melhor? Impossível aí. Olha, Ana, dá uma voltinha pra dar uma alegra pra turma, só pra... Terra boa pra plantar, mandioca! Nossa, vai ser a gravação inteira dessas piadas. O que você vai cozinhar pra gente hoje aí? Fazer uma fritada. O que vai nessa fritada aí? Que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. O cara tá masturbando o ar, meu. Ai, 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 ai. Não podia deixar de faltar bala. Tem bala aqui de várias cores, ó. Tem uma pá que eu não trouxe, né, que eu não deu pra trazer. Maria Mole. Vou botar uns doces também, tá ligado? E no final, dá aquela dourada, fritar os miolos do pão, que é pra dar parada. Parada, depois eu vou fazer um chazinho pra vocês de cogumelo. De cogumelo. Pra vocês. Ótimo. O que você vai fazer pra gente aí? Ué, na verdade, eu não vim cozinhar pra vocês. Não? Eu vim fuder pra vocês hoje. Aqui eu vou fazer uma pata assada. Ai, que bonitinho. É, sua prima. É conhecer as amigas, né? Uma linguiça de touro. Tênis de touro. Já tô até vendo cair uma saliva da boca ali. Falou e pioca aí, já. Já, tá. Tem alguns pais do mundo aí, o pessoal chama de chibata ou molho de alcapôta. Isso aqui com molho de ketchup. O que é aquele negócio que tem na mesa aí? Isso aqui? É. Fiquei pra enfiar no seu... Vamos começar? Então a música do Silvio Santos. A música do Silvio Santos. Quando tu balançou o braço, agora tem uma moleza aí que... No braço? Vira decostar. Isso, muito mole. Tem que molhar o marro. Pra temperar, eu vou pegar o molho aqui, e a esmonteza. Vou dar uma pata feia pra vocês aqui, né? Ai, que linda! Ah, gostou, né? Fica um charme mesmo, muito charmosão. É importante que não é qualquer esmalte, entendeu? Tem que ser um esmalte com uma procedência desconhecida. Sabe qual que é a vantagem de, na hora que você for comprar os ingressos pra rave, festa eletrônica, que o cara não ter troco pra te dar na hora? No. Você pode pegar o troco tudo em bala. Não, 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 não. Diga ter ensaiado antes, né? Não, 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 não. Não ensaia. Chega aqui, vai do jeito que tá. Você não vai untar a refertile? Não, bobeira. Bobeira. Vou por aqui. Agora vamos pro prato principal. É grande, né? Parece uma cobra. Só vem, só vem, moleque! Só vem, só vem, só vem, só vem! Vem, vem, vem! Um, um, dois, três! Dança aí junto, velho. Dança loucão. Bate cabeça agora, bate cabeça. Aquele assim, aquele joguinho de corpo assim. Aí eu, bate cabeça, dos dois lados, dos dois lados. Vai moleque, vem, vem, vem! Aí eu bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça. Vem porra, vamos lá, bate cabeça. Vamos! Só, só, sai do chão! Lioto, usa sua interpretação pra mandar ele rápido. Vai rápido! Tá demorando! Pra quê? Primeiro eu vou dar uma pré-cozida. O importante é que tem água aqui. Não tem água, deixa que eu resolvo aqui mesmo, viu? Não! Não! Tá louco? Me vi! É água mesmo aqui! Coloca as balas, aí você vai acrescentando os doces. Nossa, isso tá ficando uma bosta! Olha, o que é isso? Isso é salsa, cebolinha! Gosto! Gosto mucho! Então não vou usar. Não vou usar. É bom que tenha bastante... Proteína. Não, coliformes fecais aqui. Sim! Bem picadinho, né? Far away! Far away! Vai! 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 Vocês falam, não? Vocês são mútuos? A gente fala, mas você tem que cozinhar. Toma! Pode se desconcentrar. Qual o próximo passo aí? Esse aqui, ó. Uh! Pra ser bem sincero, de longe você parece feia. Obrigado. Mas de perto... Gracia. Você parece longe. Não muda nada, velho. Pode colocar um champignon. Champignon? É. Tem a ver. É muito louco. Você nunca tomou um chazinho champignon? Tem uma vez eu tomei. Tava tendo um jogo de futebol. Só dava torcida. Imagina aquela multidão. É! Champignon! Jesus. Ó, sente o aroma. Vê se é do jeito que você conhece ou... Eu vou fazer uma aperitivinha pra você. Fenômeno do seu b****. Você quer que pica? Nossa Senhora. Aí você jogou o miolo, que é pra fritar o miolo. Depois você colocou a bala, depois colocou o doce, as paradas todas. Fritou o miolo. Aí você dá uma fritada no miolo, que é pra ficar. Cadê? Sal, manteiga, pimenta. Só entra b**** nessa cozinha. Como é que o cara também pede sal, manteiga num negócio que é doce? Não tinha necessidade. Ele pediu pra morrer, né? Ele tá ajudando muito também, né? Então você curte as músicas eletrônicas, certo? Você já ouviu falar no DJ Carlinhos da Silva? Já. Toca muito esse moleque aí. Muito bom. Ninguém contrata tão bom que ele é. Isso aqui se come mesmo? Come. Alguém já comeu piboca de boi? Você quer que eu fale o nome das pessoas que trabalham aqui que já comeram? Melhor não. Como é que você poderia falar? Ia ser bom esclarecer. Quem gosta de repetir, tem gente que enfia isso em outro lugar. É verdade. É verdade mesmo. Reivinaldo. E aí? Cinco minutos, viu? Pra quê? Vai fechar a balada? Inconveniente. Cinco minutos, viu? Com você, acho que não aguento nem três. Nossa, que nojo. Não dá pra comer isso. Vai logo! Vai depressa! Tá cheirando queimado isso daí, hein, Reivinaldo? Tá fritando. A ideia é essa mesmo. Eu acelero a noite quando eu saio, né? Agora eu tô tranquilo. Entendeu? Enquanto eu vou fritar ela aqui, eu vou ver se a pata assada já ficou boa aqui. Queimou? Não! Ficou com as unhas pretas. É, porque o esmalte troca na temperatura. Ai, que bonitinho! O esmalte vermelho, ele já fica outra cor. Só que aí a gente passa mais um pouquinho aqui pra dar aquele saborzinho. E as meninas? O que que tem? As meninas, depois da balada. Afta. Ali cê sabe, né, Alice? Que agora tá namorando, antigamente também, hein? Nossa! Ó, beijão tudo mordido e tal, era nóis. Encontrava e falava, nossa, tomou um soco? Não, se me mordia inteira. Tá com afta? Não, arregaçou, a boca toda ferrada por dentro. Com a faca, o cara já não consegue cortar. Nossa, centrou bastante, olha. Que escroto. Quando corta a linguiça não te dá uma dor estranha em algumas partes? Não. Me dá uma agonia. Cê acha que vai ficar dura essa carne aí? Se chacoalhar bem ela, fica. A parte da ponta é mais fina? Isso. É que já usaram muito. Ah, não. Olha. Olha. De novo. O ovo lá, de novo. De novo. Proteína. Uhum. Entendi. Cê queima muita caloria, cê sua, tá ligado? Ai! Ai, gente! A faca tá boa, viu? Não é a faca, é isso daí que é duro pra caramba. Olha lá, já vem a piada. Não precisou fazer. A gente não quer brincar. Não quer zoar. Ele me solta uma dessa. Ah, cê tá de sangue, cara. Produção da licença, eu preciso ver isso de perto. Esse aqui tá vermelho porque ele entrou num lugar que era proibido. Queres comer um pouquinho? Não. Nossa, eu quero. Essa patinha é muito bonitinha, gente. Põe tua mão do lado pra ver se é parecido. Não? Não. Tá. Não, porque a unha dela é branca. Nossa, cara, tá muito tempo no fogo isso. Deve ser bem tóxico. É. Cê acredita que outra vez eu fui cozinhar? Ia fazer um ovo. Hum. Na hora que eu fui cozinhar por ovo aqui, o ovo caiu. Tinha um pintinho dentro. Agora imagina se eu cozinha com pintinho dentro. Ai, pára, tava tão bonitinho. Um negócio do pintinho no chão. Olalala, pintinho. Vamo lá, mano. Seu tempo. Vamo lá, acelera. Se tá acelerado o tempo inteiro aí, acelera o prato. Aí tá quase pronto. Tem um prato que tá lá no andar de baixo, tem que pegar lá. Mas eu vou de escada. Mas não tava. Eu vou tentar de elevador aqui desse outro lado aqui mesmo. Não, só tinha isso aqui. Dez segundos. Nove. Oito. Sete. Seis. Nossa Senhora. Cinco. Quatro. Três. Dois. Atenção. Um. Vamos pra cima. Uhul. Vai cair todo na comida. O que foi isso aí da balada? O CO2. Vai, mulher. Vai, 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 vai. Sim. Ai, costa usar o meu pé. É ele que gosta. Primeiro assim pra ele. Vai quietinho, vai. Nossa. Olha esse malte, que delícia. Olha, vou te dar uma dica. Isso aqui é pra comer, não é pra chupar, não. Vai, que confunde. O garfo no furo, o negócio. Mas ainda bem que tá duro, né? Mole não daria. Cheiroso. Geralmente assim, quando chega muito perto, dá uma engasgada mesmo. Chega da que mexer os olhos. Foi morder? Chega a engasgar. Falta respiração. É porque tá bom. Acá, falta um pouco de salsa e cebolinha. Falta um pouco, tá aqui, ó. Quer salsa? Tá aqui, ó. Muitas graças. Agora deu o toque especial que precisava. Não é rum, nem bom. Não é nada. Essa parte é mais molinha. É dura. Não é possível. Aí que eu te pergunto. Cospe ou engolhe? A engolhe tá delícia, ó. São seis meses pra sair do corpo. Ele sabe tudo, né, Nando? Mais uma. Não. Não entra. Tem que dar uma cuspida. Não para. É uma máquina, né? Eu tenho um fio pequeno. O pai apabou a canice, no colega o outro vai sofrer. O que a turma ia falar na escola? Já fala, criança? Tenho um nó de fango, já falei. Tenho um monte de coisa, eu sei. Não adianta reclamar. Mas é só assim mesmo. Fazer o quê? Calada, massa, como bastante. Mas isso aqui é uma coisa de filha da p... Gostoso, né? Gostoso, né? E essa eu não lavei muito. Mas tá com titica por baixo também. Nossa, que nojo. Quebra o dente, irmão. Você vai ver. Passa a linguinha. Eu tô passando mal. Gostoso. Eu tô penteando aqui. Sério, agora. Sério. Pega a parte bem mole. Eu tô passando mal, cara. Eu acho que ele não gostou muito, não. Sai uma bombeira. O cara tá tirando a roupa. Ferrou a gravação. Acabou a gravação. Parabéns. O negócio mais escroto que eu já comi na minha vida, velho. Isso aí não tem condições. Isso aí é o negócio mais absurdo da história do mundo. Desculpa aí. Vamos voltar. Já estamos de volta. Querido Jacão, você tá melhor? Não. Leotão, vai lá. Ele come mesmo, né? O molho Pia Montese. Não, gente. Não, não. Não, você não pode ser normal. Tem que mandar pro Dr. Jacó, meu. Tô arrepiado, sério. No Japão tem esse negócio aí? É. Tem meio pequenininho, né? Tá gostoso? Faz uma marmita. Eu falei que é coisa boa. Nossa, o cheiro tá uma b****, hein? Que b**** aqui. Tá ruim? Caprichei aí. Isso aqui vai ser f****. Vai dar barato mesmo, hein? Vai dar barato? Lógico. Quanto é? Teu celular ligou como uma música. E aí? Oi! Oh! É! Ai! Ai! Tô numa festa. Tô te ouvindo. Vou pra lá já já. Não, vou dirigindo. Tô certo. Tô bem. Tô zerão. Tchau. Esse bateu errado. O cheiro... Far away, far away. Peguei um cogumelo e... Don't escape this fight, fight, fight. What do you mean when it's going to fight? Calma um pouco. Você pulando tá embrulhando um pouco, mas... Quero parar, mas não consigo. Quero parar, mas não consigo. Ah, moleque. Pronto. Olha. Vai pra lá. Vai pra lá, filha da p****. Não vai vomitar aqui, não. Muito gostosa. Tudo gostoso. Obrigado. Vai, 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 vai. Ei. Ei. Será que não te bateram o suficiente na Febem? Não é possível. Qual é o nome disso aqui? Fritada. Isso é um prato loucão. Toda vez que eu vou, vou nas baladas de tarde, pá, de madrugada. Você sabe quantas músicas tocam na hora que o sol tá indo embora? Não. Sunset. A piada é Sunset em inglês. Eu não falo inglês. É, em inglês, Sunset é pôr do sol, entendeu? Sim, sim. Então ficou Sunset. Viu, galera de caça? É, tem que explicar. Olha o gosto. Olha o gosto. Está ligado. Sim. Você sabe por que o índio não vai em rave? Por quê? Tem muito lance. Ele é maravilhoso. Você sabe por que os anões amam festa eletrônica em rave? Não. Eles adoram cheirar loló. Cheirar loló é porque a pessoa é baixa e fica na altura do loló da pessoa, entendeu? A gente vai sempre explicando aqui as piadas, né? Se me deixar aqui, vai vir um monte. Eu tô aqui querendo ir embora, faz muito tempo. Eu quero ir embora pra minha casa. Leutão, vai lá. Olha, olha. Ele vai bonito, ó. Ser estranho. Resolta com a criatura. Vê se pode largar numa ilha deserta, ele sobrevive o resto da vida comendo areia. Que coisa linda. Esse cara é muito nojento, meu irmão. Sim, por isso ninguém transou com ele até hoje. Não saia daí. A noite está animada, né? Já, já, nós vamos descobrir quem é o grande vencedor de mais uma noite de pânico-chefe. Como é que você come tudo aquilo, meu irmão? Você passou fome? Não. Não pode gostar disso, é muito ruim. Como passa agora? Fazer o quê? É gostoso. O que é ruim pra você que você já comeu e não... Não sei. Um dia a gente vai descobrir. E esse dia vai vir logo. Conveniente, dá um passo pra frente. Opa! Você falou que está com um problema de diverticulite. Isso. A doença é muito séria. Espero muito que Sari se livre dessa doença e vá ter algum problema na traqueia pra não escutar sua voz chata pra caramba. É, eu gostei muito da sua presença porque eu estava com saudade já de ouvir esses teus gritos ao contrário dele. Da tua voz maravilhosa, do teu tom de voz que deixa todo mundo feliz aqui, menos ele. Obrigado. E seu prato foi muito gostoso também. Parabéns. Gostou da salsinha? É, a salsa é maravilhosa. Você me transformou numa pessoa mais feliz hoje. Obrigada. Graças. Você... Diga. E até que é um cara legal. Só que, trazer pra nós, chefe, o Biguelo, do boi, do touro, não dá certo. Eu tive vontade que você morresse de diverticulite. Ô, Rei Vinaldo, passo pra frente. Vários passos, como você quiser. Tua comida é uma porcaria, tudo meio nada a ver, mas eu gostei da sua vibe, balada, coisa jovem, gostei aí. É nóis, é o que vale, mano. Isso aí, valeu. Eu gostei também, talvez eu cague ovos e de repente não sejam de ouro e de repente eu não fique rica. Infelizmente, tem que esperar da manhã. Bateu, hein? A tua presença aqui não é bem-vinda. Que você cuidar... Morre errado. Não goste. Muito bem, o grande vencedor desta noite de Pânico Chefe é o Rei Vinaldo. Uhul! 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 É campeão! É campeão! É campeão! Uhul! Convenente, tchau. Some. Silêncio, silêncio. Silêncio, tchau. Perdeu, cala a boca e sai. Uhul! Eu vou lá bater nele. É mais uma graça. Ah, meu Deus! Não! Não! É tão doente! 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 Graça! Eu acho que eles não entendem muito esse negócio de comida boa mesmo, né? Comem essas coisas industrializadas aí. Quando dão comida boa, eles não... O paladar deles não funciona. Acho que é esse. Felizmente, essa vez não foi. Chegamos ao fim de mais um Pânico Chef. Uma ótima noite a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.